É o Franklin Vem chegando pra brincar Está crescendo Basta olhar Todos os amigos vêm Pra poder brincar também É o Franklin Ele vem brincando É o Franklin Ele está chegando É o Franklin Franklin o treinador Franklin sabia os números contar e os sapatos amarrar Ele adorava futebol e queria até ser treinador um dia Mas esse dia chegou mais cedo do que ele pensava Você está indo muito bem Tenta chutar a bola mais alto Bom treino pessoal Nosso tempo hoje terminou Mas antes de irem tenho novidades Não vou estar aqui nas próximas semanas Eu vou tirar férias Mas quem é que vai nos treinar enquanto isso? Já escolhi um substituto Alguém que eu acho que vai fazer um ótimo trabalho Ah, mas quem será o escolhido? Franklin Ah? Eu? Mas por que o Franklin? Porque uma vez ele me disse que queria ser treinador um dia Eu vou deixar ele tentar Puxa, valeu! Eu seria o melhor treinador substituto Eu sei que será Você trouxe todos esses bolinhos pra gente? Obrigado Não tem de que Eu quero que os treinos sejam divertidos Mesmo sem a treinadora É, você não acha que devíamos guardar o lanche pra depois do treino? Pra que pressa, Castor? Temos que manter a força Eu me sinto tão fraco É melhor eu comer mais um bolinho Mas nem pense nisso, ursinho Estou guardando o meu bolinho pra depois do treino E falando em treino... Ah, está quase na metade É, acho melhor a gente trabalhar Tá Ah, bom... O que querem fazer? Ah... 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 Ué, Franklin Não é você quem devia nos dizer? Ah, vamos treinar chutes a gol Eu acho legal Grande ideia É bem legal Tá bom Todo mundo indo pro campo Legal É, tá bom É, tá bom Ah... Ah... Belo chute Muito bom Melhor ainda Ah... Ah... Grande chute, Gambá Grande chute? Mas o que teve de grande? Ah, bom... Ah... Se ela não tivesse escorregado Seria um grande chute Ah, aham Aí, treinador Que tal a gente jogar agora, hein? É... Vamos jogar É, eu estou doida pra jogar Que tal a gente treinar passes? Bom... Vamos treinar passes durante o jogo É... É, legal Cuidado, ursinho Vai, coelho Ah, não Nada disso Gol É, e foi meu Não, foi eu que chutei Não, foi falta Porque o coelho se jogou em cima de mim Que nada O raposa tropeçou em mim Aí eu caí E aí, Franklin O que você acha? Foi falta? Ou você acha que foi gol? Bom... Isso não tem importância Afinal, é apenas um treino A gente sabe Mas você tem que decidir É o treinador Tudo bem O gol foi de... Unidunidunitir Franklin, você não pode decidir assim Eu marquei o gol, né? Não, eu marquei Silêncio! Se fosse um jogo de verdade Seria falta de todo mundo E nada de gol Agora vamos continuar com o jogo Eu sou um péssimo treinador Não aprendemos nada hoje Eu achei que se eu fosse legal A gente ia se divertir E eles me achariam muito bom Você não pode bancar o bonzinho sempre Senão não vai progredir Um bom treinador sabe quando tomar a frente Eu sei Como você fez É, meus ouvidos ainda estão zunindo Tenho que fazer o que é bom pra equipe Toma, Castor Você vai ser uma treinadora muito melhor do que eu É sério? Pensei que você gostava de ser treinador Eu gosto Mas vocês são meus amigos E é estranho dizer a vocês o que fazer Precisamos da Castor pra trabalharmos mais forte Treinadora Castor, se não se importa E agora que eu estou no comando Vamos ter algumas mudanças Nada de comer besteiras Quê? Isso não é besteira É a sobremesa Somos o que comemos E eu não vou permitir marshmallows no meu time Eu não estou gostando nem um pouco disso Raposa, não arraste o rabo Isso é pra vocês ficarem fortes Então não amoleçam Mais alto, gambá Raposa, como foi perder essa? Levanta a cabeça, gança O que está fazendo? Eu me assustei Era grande e vinha na minha direção Ah, é só uma bola de futebol Deixa de ser boba Ela não está sendo boba Está dando o máximo Todos estamos dando o máximo Franklin, foi exatamente por isso que me deixou ser a treinadora Você é muito molenga Se a Gança não fizer direito Ela vai afundar o time todo Acho melhor eu sair do time, Castor O futebol perdeu a graça depois que você assumiu A Gança tem razão Eu também saio Até porque você não vai querer um molenga como eu no time Ou quem come marshmallow Eu também saio É, quem precisa disso? Eu também vou embora A treinadora não vai gostar quando souber que todo mundo saiu por causa da Castor É, e a culpa é da Castor se não tem time Ela não devia ter assumido o comando O que foi? A treinadora entregou o comando a mim Então a culpa é minha Mas você não sabia que a Castor ia ser... Ah, você sabe do jeito que ela é às vezes Eu tenho que tentar consertar isso Vou na casa da Gança Se eu fizer ela ficar no time Talvez os outros também fiquem Gança, você não devia sair do time por causa da... Castor, o que você está fazendo aqui? Me desculpando Quando todo mundo saiu do time, parei pra refletir e fiquei achando que eu exagerei um pouco Um pouco? Tá, muito Desculpe, eu pensei que uma boa treinadora tinha que ser durona Como eu pensei que tinha que ser legal com todo mundo Mas isso também não deu certo Que bom que ninguém me colocou no comando Então, Gança, quer dizer que você não vai sair? Eu não sei Eu não consigo cabecear a bola Claro que consegue Só é preciso treinar um pouco É, eu te mostro como é E aí, quem é o treinador agora? Que tal o Franklin ser o treinador de novo? Mas eu fui bonzinho demais E não consegui tomar decisões Pelo menos você não era tão mandão Então, por que os dois não nos treinam ao mesmo tempo? Tá bom Tudo bem, mostra como se faz, gente Pega, raposa Muito bom Bom, Franklin Quer diger? Levou a minha cabeça Oh, cadê a minha defesa, hein? Quer dizer, corre mais rápido, raposa É isso aí Peguei Incrível Treinadora, você voltou Voltei Mas se soubesse que estava indo tão bem Não voltaria tão cedo Me diga, Franklin Como ajudou a gança a superar o medo de cabecear a bola? Só que não fui eu Foi a Castor Ela mostrou a gança como cabecear sem machucar a cabeça Mas foi o Franklin que preparou ela A Castor e eu dividimos a função enquanto você não voltava Ah, é? Descobrimos que somos bons em coisas diferentes Então um ajudou o outro Com certeza Quem quer biscoitos? Biscoitos? Eu quero Eu, eu, eu Eu também quero Por favor Aí, tem marshmallows dentro Eu sabia que ia gostar, ursinho Ah, ursinho É uma delícia Que delícia Franklin brinca com segurança Franklin sabia os números contar e os sapatos amarrar Ele gostava de brincar no campo de futebol e gostava de brincar no parque Mas um dia, Franklin resolveu que a casa da árvore não era um bom lugar para brincar A tempestade está piorando, capitão As ondas estão tomando convés Ah, o navio vai emborcar Baixar as velas Sim, capitão O que que foi isso? Eu sei lá Acho melhor olhar o convés inferior Epa, olha só Nossa, o galho tá quebrando Só um pouquinho Vocês não precisam se preocupar É, ainda tem outros dois galhos segurando a casa da árvore Quer dizer, segurando o navio Anda, vamos voltar a bordo Desta vez eu vou ser o capitão Oi, senhor Marmota Oi Boa tarde, gente O que está fazendo? Estou fazendo com que todos fiquem longe desta margem Está ficando perigosa Não parece perigosa É isso que me preocupa Parece seguro daqui Mas não é, tá? A correnteza desgastou a margem Ela não está mais apoiada Se alguém estiver andando por aqui Quando a margem ceder Quem sabe o que pode acontecer? Seria horrível Seria sim É isso mesmo que eu acho É melhor prevenir do que remediar Lembrem sempre disso, meninos É melhor prevenir do que remediar 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 Acho que não devíamos ficar aqui em cima Se o galho quebrar mais Quem sabe o que pode acontecer? Ainda está preocupado com isso? Que isso, Franklin? Ajuda a gente a fazer ondas bem grandes É E aí a casa da árvore veio inteira abaixo Foi quando eu acordei Puxa, deve ter sido muito assustador Com certeza Foi o pior pesadelo que eu já tive Como o senhor Marmota disse É melhor sempre prevenir E cabe a nós fazer com que ninguém se machuque Inspetor de segurança Ursinho, as suas ordens Ursinho Aí, o que estão fazendo? Trabalhando para ninguém se machucar Ah, nós resolvimos que a casa da árvore não é mais segura O quê? Se o galho quebrar, a casa pode desmoronar Desmoronar Mas está do mesmo jeito que ontem E ela não desmoronou Isso não quer dizer que na próxima não vai E se desmoronar? Quem sabe o que pode acontecer? O senhor Marmota disse isso O senhor Marmota disse que a árvore não era segura? Ah, não exatamente Mas disse que sempre melhor prevenir do que remediar Ah, mas que maravilha E agora, o que vamos fazer? Podemos fazer corrida de pinhas no rio Nós já fizemos isso ontem Hum... Já sei Vamos brincar no meu novo balanço de pneu Você tem um balanço de pneu? É O meu pai montou hoje de manhã Estamos esperando o quê? Vamos nessa Ei, esperem por nós Isso é bem mais divertido do que os balanços do parquinho Ah, anda logo, Castor Deixa outro brincar Andar logo? Eu comecei agora Sou o próximo Depois é minha vez Pena que não temos cinco balanços de pneu Assim não teríamos que esperar a nossa vez Ah, eu já sei Não precisamos esperar a nossa vez Se subirmos todos juntos Puxa, grande ideia Tá bom, todo mundo subindo Venham também Tem lugar pra mais dois Eu acho que não é uma ideia muito boa Como é? Bom, parece que o galho tá dobrando O balanço é só pra um de cada vez Ah, vamos nós de novo É melhor prevenir do que remediar, né? É sim Ah, tá bom Um de cada vez Ah Puxa, tá tão quente Os sorvetes vão ficar ainda mais gostosos Hum Eu já sinto até o gosto Uma casquinha dupla de nozes Pena que a sorveteria seja tão longe Aí, podemos chegar mais rápido Como? Pegando o atalho pelo desfiladeiro Pra mim tá ótimo Pra mim também Vamos nessa Oh, cuidado com essa Esse atalho parece mais uma pista de obstáculos Qual o problema? Eu acho melhor nós voltarmos Voltarmos, Franklin? Por quê? Tem muitas pedras lá na frente Se alguém bater numa Pode cair e se machucar Mas e o nosso sorvete? Vamos ter que pegar o caminho mais longo Hum Não esquece o que o senhor Marmota disse Tudo bem Eu acho melhor voltarmos mesmo Ah Na próxima vez que formos tomar sorvete Vamos sozinhos Agora que você diz Boa ideia Ser inspetor de segurança não é muito divertido, né? Não é nada divertido Mas nós estamos prevenindo e não remediando Talvez Mas teremos que remediar se não tivermos mais amigos É Minha pipa Cuidado Oi, pessoal Oi Essa não Lá vem o pessoal da segurança Não acredito Não esquenta, gente Não tem nuvens negras por aí Acho que vão nos dizer para usarmos capacetes Muito engraçado Já estamos tentando fazer com que ninguém se machuque Você quer dizer com que ninguém se divirta Por que é que vocês têm que decidir o que é seguro para a gente? É Quem pôs vocês no comando? Se não fossem vocês, poderíamos estar na casa da árvore agora Nos divertindo de verdade O que nos impede? É Podemos ir para lá agora mesmo Anda logo Vamos nessa Eu acho que talvez não seja uma boa ideia Se vocês não querem se divertir, tudo bem para nós Mas nós vamos para a casa da árvore Vocês dois precisam parar de se preocupar com tudo Poxa, essa foi por pouco, pessoal É verdade Se não fossem o Franklin e o Ursinho Poderíamos estar lá quando a casa caiu Desculpem a gente pegar no pé de vocês Tudo bem Achamos que vocês estavam exagerando Nós enganamos para valer Ainda bem que ninguém se machucou Não é, Franklin? É Mais uma tábua chegando Assim a nova casa da árvore vai ficar pronta rapidinho Você ouviu isso? Ouvi Vamos pegar outra tábua Sólido como rocha A gente podia pôr mais um prego, papai Só para garantir Tudo bem Vamos pôr mais um prego, então Melhor prevenir que remediar, não é, Franklin? É, Ursinho 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 É, Ursinho